Bom demais! Oferecimento Finesse. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude. Som do DJ Hudson, que o bom de mais deste sábado já está no ar. E no programa de hoje, você vai conferir tudo o que aconteceu na primeira convenção de tatuagem do Piauí. É isso mesmo! Tem também a nova churrascaria de Teresina, matéria especial de inauguração. A casa que abriu essa semana, você vai acompanhar tudo o que aconteceu por lá. É a churrascaria La Ganaderia, localizada na zona norte da capital. Tudo isso e muito mais no Bom Demais de hoje, que já está no ar, ao som do DJ Hudson. Chegar mais perto aqui para conversar com o DJ hoje, que está comandando o som na nossa pista. Hudson, muito bem-vindo ao Bom Demais. Boa tarde. Boa tarde, Suiane. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, eu te confidei hoje aqui para a nossa pista, porque eu sei que você está bombando aí na capital, né? Como é que foi isso que tudo começou? Bom, já faz uns quatro anos que eu trabalho com o evento, né? Inclusive, eu já lhe conheço há quatro anos também. Aí surgiu a oportunidade de eu começar a tocar. E aí, como é que foi? Como é que surgiu? Você conheceu a galera, né? E aí foi indo. Como é que a música entrou nessa parte? Comecei montando equipamento, aí surgiu a vontade de aprender. Fui desenrolando sozinho mesmo, não fiz curso, não fiz nada. E agora em abril, no final de abril, foi quando eu comecei profissionalmente. Vamos já começar a fazer um aquecimento? Pode ser? Vamos nessa, vamos nessa. A mulherada que está em casa, faça sofá, faça cadeira e vamos dançar, que hoje é sábado e o Bom Demais está no ar. Vamos curtir então o funk, Hudson? Vamos nessa. Olha aí, som bacana do DJ Hudson agitando a pista do Bom Demais nesse sábado maravilhoso, tá? Agora tem um recadinho para dar para você que está nos assistindo. Quero te falar do Centro de Beleza Revitar, que é o salão que está sempre cuidando do meu visual aqui no programa. Então aproveita sabadão, final de semana, vai desocupar durante a semana? Dá uma passadinha lá também no Centro de Beleza Revitar, que as meninas estão preparadas para atender você e cuidar cada vez melhor da sua beleza e da sua saúde. Centro de Beleza Revitar, o seu Centro de Beleza. Telefone para contato e endereço no seu vídeo. Bom, agora é o seguinte, no último final de semana, aconteceu aqui em Terezina a primeira convenção de tatuagens do Piauí. E, claro, a nossa equipe esteve lá registrando tudo o que aconteceu. O Maranhão e o Piauí eram os únicos estados que não tinham ainda esse tipo de competição. E agora a gente trouxe para cá, para o Piauí, a competição que foi agora a primeira convenção do estado do Piauí, para que eles sintam na pele. Não tem só tatuador do Piauí, tem tatuador também do Pará, do Maranhão, do Fortaleza. Então é interessante para que eles terem esse encontro de informação, essa troca de ideias, para que eles possam realmente competir de forma segura, de forma salutar. Meu nome é Willer, estou aqui em Terezina há dois anos e estou gostando muito do evento, está sendo gratificante, também está recebendo a tatuagem aqui do meu amigo Gilberto, também diretamente de São Luís, Maranhão, tatuador profissional. E quero desejar e parabenizar todo o evento, a equipe que está dando apoio aqui, e outros profissionais também de Terezina. O evento está bem legal, vários tatuadores. A gente está fazendo aqui uma baleia, junto com um barco, uma paisagem aqui no Piauí. Está super legal, dá para aguentar aqui de boa. E é isso aí. Meu nome é Atexó, sou lá de Paraupebas, no Pará. E eu vim aqui prestigiar o evento, o primeiro tatuagem de Terezina. Um evento que está iniciando com um bom número de trabalhadores locais e de outras cidades. Parabéns, algumas coisinhas normais. E é isso aí. Esse evento é muito importante porque ele dá uma nova visão aos tatuadores daqui da cidade de Terezina e do Piauí, não é? Onde a gente pode estar difundindo o nosso estilo, informando sobre a tatuagem, não é? O avanço que a tatuagem teve no decorrer dos tempos, principalmente aqui no nosso estado. Que essa parte é o Tatu Kids. Que as crianças ficam se divertindo, desenhando, lendo. É uma biblioteca que, para não ficarem lá fora com os pais, ficam aqui se distraindo, enquanto eles olham as tatuagens e tudo mais. Estou gostando muito da professora. Ensina bem, hein? Minha tela aí é um personagemzinho que eu sempre boto, tá ligado? Assim, ele não tem nome, certo? Assim, a galera conhece só porque eu já conheço meus traços mesmo. A questão do olho, que é grandão, tá ligado? A questão da cor também, que eu uso sempre a cor laranja. O tom de pele. Certo? E é isso aí. E é isso aí. Então, gente, aproveitar esse momento para te dar um recadinho super especial. Porque, né? O final do ano está chegando e é hora de você renovar o guarda-roupa. Realmente arrasar com aquele look de fim de ano. E é claro que a minha dica para você é usar e abusar das roupas da Iuf, que é a moda com atitude. A nova coleção da loja está simplesmente incrível e linda de se ver. Por lá, muitas novidades. As novidades não param de chegar na loja. Olha só, chega mais. E olha só que lindo esse look que eu estou usando hoje aqui no Bom Demais. Olha que bata linda, nem estilo kimono, com essas franjas. As franjas que estão no auge, né? Olha que bonita, gente. Eu amei esse blusa, essa bata. Olha que máximo. Sem falar da estampa, né? Bem diferenciada também. E é claro que é uma peça que faz parte da nova coleção da loja. Está esperando o quê? Dá uma passadinha lá. Iuf divide para você em até seis vezes em todos os cartões. E comprando à vista, tem desconto especial. Toda semana tem coleção nova na loja. Corre na Iuf e aproveita as novidades desse final de semana. Sereci no Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside. Eu uso, indico e aprovo a marca. E claro, estou sempre usando aqui no Bom Demais. Telefone para contato é o 3133 2060. Iuf, a moda com atitude. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí que é rapidinho. E eu vou para o intervalo ao som, claro, dele que está agitando a nossa pista hoje. DJ Odisson aqui no Bom Demais. Hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola. E pede a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta. Então vem cá e encosta. Que assim você me deixa louco. Bom Demais. Oferecimento Finesse. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. Iuf, a moda com atitude.